Olá pessoas, aqui é vovó natureza Lídia, mas meu nome é Maria Lídia e gostaria de falar para vocês que eu estou com 56 anos, não me trocaria por duas de 25, porque eu sou mais eu e também ninguém é doido de fazer essa troca, porque quem fizesse essa troca estava no prejuízo, né? Da uma mulher de 56 a troca de duas de 25, o prejuízo era demais, eu vou lá para frente, lá porque o barulho está demais Aí deixa eu falar para vocês, eu estou aqui com o cabelo brequefraure, o sol está quente, está bom Aí eu estou tomando remédio bom para a memória e aí eu e Bela estamos tomando remédio Mas o remédio é tão bom que eu não sei nem como é o nome do remédio Mas eu acho que esse vídeo não está bom não, acho que está errado, o lado errado, vou ver se está ferro Aí o negócio é o seguinte, sabe? Estou com o meu cabelo brequefraure, estou com 56 anos E vou completar No mês de março, 57 Aí eu estou tomando remédio bom para a memória, ele é tão bom que eu ia falar umas coisas aqui que já não lembro mais Aí eu vou mostrar umas coisas aqui para vocês Tá chegando o Natal, eu ganhei esse colar muito lindo Gente, não é ai É um colar natural que eu ganhei da roça Como é que eu mostro isso aqui? É um colar Vocês podem perceber o que é, olha É um colar feito de cebola Que eu ganhei das meninas Eu já tinha feito esse vídeo Mas aí ele sumiu, só que aconteceu com ele Aí eu gostaria de falar para vocês Que eu tenho uma poesia muito linda para falar Que é muito bonita, porque eu aprendi ela no tempo de criança Está pesando Ui Aí eu quero dizer que eu estou aqui porque cheguei Não falo nada porque não sei E aí também quero falar para vocês que eu não uso filtro não Aqui as pelancas da natureza Mas às vezes eu uso Olha Às vezes eu uso filtro Porque é necessário, né? Eu também uso filtro E Você se inscreva aí no canal da Vavó Lídea Natureza E esse O colar é muito bom, mas ele está envergando minhas costas Está assim meio doendo E gostaria de falar para vocês Que eu não tenho muita inveja de quem é mais nova do que eu, não Porque não ia adiantar ter inveja Do que que eu ia adiantar ter inveja do ser novinha Não vai adiantar nada, eu não vou ficar nova É que eu sou mais eu, com 56 anos Eu não troco eu por causa de Vocês aí de duas de De 32 ou de 27 anos Porque Eu acho que ninguém ia ser doido de fazer uma criatura dessa Uma coisa dessa, né? Trocar uma de Duas de 27 A troco de uma De 50 e quase completam 57 E gostaria de falar que meu nome é Lídia Do canal Vovó Natureza Lídia E se vocês quisessem se inscrever no meu canal Se inscreva Aí tá fui o dedo assim Quando eu gosto, quando vocês metem o dedo Eu acho tão bom Me dá um frijão, um bom Quando vocês metem o dedo com gosto E Eu tô tomando um remédio pra memória Esse remédio é bom demais E Vem lá O meu nome é aquele remédio de memória que nós bebe É sinal que o remédio é muito bom, sabe? Que nós não sabemos nem que nome é Hã? O remédio é tão bom que ela não sabe o meu nome, nem eu Eu tô na amostra escolar pra vocês Aqui em casa, ainda bem que aqui em casa é assim O marido não cheira o pescoço de mulher Porque se fosse cheirar o pescoço meu, ele caia duro Ah, meu Deus do céu Eu tô tomando um remédio pra memória E tô muito boa da memória, sabe? Falar nisso eu nem sei se eu tomei hoje Tchau, gente Se inscreva, ativa o sininho se gostou Se não gostou, ativa o sininho também Tchau Fui, boba natureza Lídia Com filtro e sem filtro Tchau Eu vou ver se tá certo Ó Ó Ó Ó, meu colar Ó, meu colar Boa natureza Como é que é, como é que é Ó lá, ó O filtro lá, ó Com Com filtro Com filtro E sem filtro Se inscreva e ativa o sininho E conte com vovó Lídia Até o ano que vem Se Deus quiser E nós for vivo E vivo nós será Tchau 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 Obrigado.